Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos na cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito No pique do Goiás Tô indo colar no rolê ali agora Que vocês gostam, aquele rolê da Well Do Beco, tá ligado? Aquele rolê sagrado do canal Aquele rolê mais louco do canal Não tem, não tem rolê mais louco A não ser aquele que os caras capotam o carro Mas lá é uma exceção, né? Mas o Beco da Well é louco Tô indo pra lá Não esquece de deixar aquele like E rebenta com força no like, mano Vamos ajudar o vídeo a fortalecer Dando um like louco aí, rebenta Vamos fazer passar de 10k 10, 15 Se demorar mais que 10 minutos o vídeo Eu quero 20 Todos um ano, galera Dá o like do jeito que vocês preferirem, tá ligado? O importante é que todo mundo tá curtindo Não sei o jeito que tá lá no bagulho Nossa senhora Estrondou o bagulho Trincou o túnel O túnel não, viaduto Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade Não esquece de estar acompanhando lá no Snapchat Na página do Facebook Faço bastante informação sobre o canal por lá Beleza? Vamos só ver É o jeito que tá aqui o bagulho Chegar daquele jeito Vamos chegar de banhinha Que eu não sei se tá tendo Uma operação ali no bagulho E só vamos, cuzão Deus no comando Parece que tem gente Fluxo das universitárias Moleque Mano, é meio de semana, tio Esse cara é louco mesmo, hein Caralho Não, vinha pra todo lado no bagulho Eu sei que cê não vinha, mãe Oi? Eu sei que cê não vinha, mãe Beleza? E aí, local? Não, tá de boa Quero enganar a delay Oi? E aí, moleque? Beleza? O bagulho tá fumegando, hein Eu corto de delay Já o corto Quando chegou ali mais louco que o Batman É isso aí, né, mano? Olha só, moleque Tá estralando, mano Estralando, estralando Aí é da hora, hein, tio E aí, viado Beleza? Tá bom? Cadê os cortes? Vou dar uma volta aqui É? Vou dar uma volta aqui pra ver Tá fumegando o bagulho, hein Falei pra você que tava fumegando É? Hoje tá melhor do que sexta passada Pior Beleza, moleque? Aqui pra frente tá mais de boinha Vê seus novinhos, moleque Vou dar uma passada ali na frente de novo O que vocês acham? Só vamos, né? Tô falando aqui doido Deus no comando O bagulho tá se mexendo, mano Vamos chegar quietinho e dar aquela acelerada Vê todo mundo ficar em choque Ficou Estralando o bagulho É isso aí, galera Esse foi mais um rolê daquele jeito Não sei se vocês gostou Entendeu? Tamo junto Daquele jeito Deus no comando Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade E é nois Até a próxima Não esquece de estar estralando Aquele like monstro no vídeo Vocês estão ligados que é nóis Vamos ver quanto tempo que deu aqui Aquele jeito, moleque O bagulho estralou Vou terminar o vídeo por aqui É nóis Fui Fui! Fui! Fui!